Vamos lá, bu, talvez, talvez, talvez você esteja vindo de um vídeo onde eu estava com um chapéu preto assim na cabeça, um óculos de grau, que por sinal é o mesmo, podia ter trazido pra vocês matarem a saudade, mas agora ele tem mais graus né, que eu tô cada dia mais cega. E de um vídeo chamado 5 lições pra você criar um canal no YouTube, foi um dos vídeos meus assim, que bombaram demais aqui no canal, e hoje eu entrei nele e eu vi que tinha uma galera que tava assistindo hoje né, 2020. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer uma versão 2020 desse vídeo, depois de quantos anos? 4 anos? 4 anos mais ou menos, que eu fiz há 4 anos atrás, porque eu tinha 3 anos de YouTube na época, hoje eu tenho 7, por aí né, 4 anos atrás, então não se assuste se eu tiver muito diferente do que você viu, porque 4 anos na vida de uma jovem adulta, traz muita maturidade. Mas eu quero trazer as 5 lições atualizadas pra você criar o seu canal no YouTube. Ah, eu tô muito feliz de fazer esse vídeo né, porque é como se a confirmação de que o que eu falei funciona, porque eu continuo aqui e as coisas mudaram muito, e mudaram pra melhor. Vou contar pra vocês as coisas que mudaram e as lições novas também, mas gostaria de te pedir que se você assistiu aquele vídeo e tá assistindo esse agora, se inscreve no canal, tá? Porque meu conteúdo é muito legal, é um conteúdo mais voltado pra amor, mas também é muito voltado pra autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre, inclusive pra conseguir manter um canal no YouTube. Porque não é fácil não, viu moço? Não é fácil não. Eu já falava que não era fácil lá atrás, hoje então eu tenho mais certeza disso. Então vamos lá, eu montei aqui um roteirinho, porque eu continuo escrevendo os meus roteiros, assim como eu dei de dica naquela vez, e quero passar pra vocês do jeitinho que eu anotei aqui. Então naquele vídeo, peraí que tem uma ambulância. Naquele vídeo eram cinco lições, eu nunca tinha colocado Botox na minha vida, não queria dizer que mudou isso também, eu não era mãe, hoje eu sou mãe. Fala oi filha, oi gente. E eu morava numa república, cara, era mó difícil gravar em silêncio, hoje eu moro no meu apartamento, graças a Deus, sozinha, forever alone, muito feliz por sinal. Então vamos lá, eu falei cinco lições no vídeo passado, mas hoje eu trouxe pra vocês oito lições, quero que esse vídeo passe um, é... Agregue muito mais do que aquele, aquele vai agregar, se você não assistiu, assista, eu não vou repetir, tá? O que tiver que repetir, eu repito, mas hoje eu tenho uma carga mais, digamos que profissional da coisa, tá? Então é legal que você assista os dois, porque você vai ver duas Letícias diferentes, mas ambas com um conteúdo muito bom, tá bom? Então vamos lá, lição número um, continua sendo coragem, moço do céu. Coragem pra você iniciar essa vida muito louca de YouTube, que é uma coisa que te diferencia das outras pessoas, né? A gente tem muita coragem de criticar, a gente tem muita coragem de julgar, de dizer o que tá bom, o que tá ruim num canal, mas botar a cara tapa mesmo é muito difícil. Então de nada adianta você ter uma ideia genial, um conteúdo genial, um tempo pra isso, né? Se você não tiver coragem, então a primeira coisa que você precisa ter é coragem pra poder fazer o seu primeiro vídeo, fazer os seus vídeos em modo geral, e lidar com tudo que vai acontecer depois disso, que pode ser muito positivo ou também muito frustrante, se você não tiver uma saúde mental no lugar, tá? A dica dois é o conteúdo, eu falei no vídeo passado que era tipo assim, ah, não se importa tanto com o que você vai falar, só começa e tudo mais que você vai se descobrindo. Concordo, concordo com a Leticinha, mas ao mesmo tempo as coisas mudaram, tá? Se naquela época eu achava que a plataforma tava gigante, hoje assim, é, meu Deus, é, nossa senhora, é desproporcional o quanto o YouTube cresceu, né? Isso significa que as pessoas precisam gerar um conteúdo, precisam gerar um valor, tá? Precisa ter um algo por trás, porque o mercado não é mais escasso, o YouTube não é um mercado escasso, né? São muitos criadores, são muitos conteúdos, então você precisa gerar um valor na vida dessa pessoa, se você vai fazer ela rir, se você vai ensinar a fazer maquiagem, se você vai falar de livros e educação, eu não sei, mas pense no seu conteúdo nesse sentido de o que eu posso fazer pra gerar valor na vida de uma pessoa com o meu canal do YouTube, porque se for uma coisa muito, muito aleatória, vai ser mais longa a trajetória. Eu não vou dizer que você não vai conseguir, porque na vida você consegue o que você quiser, tá? Mas eu vou te dizer que talvez o seu caminho seja mais longo, então pense em como você vai gerar valor, qual vai ser o seu diferencial de valor, de conteúdo pra essas pessoas, tá? Dica número 3, consistências na postagem. Consistência, né? Não precisa ser no plural, não sei nem por que eu usei o plural nisso. Consistência na postagem nada mais é do que você definir um cronograma, e aí eu falei lá, eu não sei se você vai começar com vídeo por mês, ou não, 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 não. E aí vem outra coisa que eu tenho que te falar que mudou, né? Hoje é muito difícil um canal vingar, por exemplo, eu fui num workshop que o Celso Portioli tava lá dando dicas, no YouTube, inclusive, lá no Google, que também é uma coisa que mudou, né? Hoje eu tenho a estrutura, hoje eu tenho o Google do meu lado, isso é muito bom nessa época aí, coitadinho de Lele, Lele era totalmente away. Mas eu fui nesse workshop do Celso Portioli e ele falou da carreira dele, que era bem difícil e tal, que ele fazia tudo sozinho, e aí ele disse que um quadro na TV nunca vingava se ele fosse de 15 em 15 dias. Tinha que ser uma consistência maior, e no YouTube também, tá? Então, se planeja pra ter uma consistência de no mínimo dois vídeos por semana, eu sei que é difícil no início, mas você consegue, né? Porque você tem coragem e você tem conteúdo, tá? Então, mantenha essa consistência, porque com a plataforma lotada, é muito complicado você postar uma parada e depois postar outra daqui a um mês. Nesses 30 dias, várias outras sugestões apareceram na vida dos telespectadores, e elas possivelmente, os telespectadores possivelmente vão esquecer que você existe. Minha cachorra tem um problema, um distúrbio chamado língua em excesso, lambida em excesso, né, minha filha? Ela fica se lambendo assim o vídeo inteiro, tá? Se acostuma aí, porque eu já acostumei, mas aí eu sempre vejo nos comentários a galera falando Caraca, eu não consegui prestar atenção no vídeo, porque a Fridelena fica se lambendo, é isso mesmo, tá, gente? Aqui, inclusive, me adiciona lá no Instagram, arroba Letícia Secato, fazendo o Nexo, porque eu mostro a nossa vida aqui todo dia, né, filha? Né? Adiciona lá, segue lá, Letícia Secato no Instagram, eu falei lá no vídeo passado que Ô, troço difícil de conseguir seguidor, que eu falava assim, né, eu conversava assim! E é verdade, difícil, continua achando difícil, tá? Vamos lá, dica número 4, lição número 4, é a sua estratégia, você precisa ter uma estratégia, e aí É legal você ter 4 pilares dentro dessa lição, que é thumbnail, o que é thumbnail? Foto da capa, você clica, não tem um monte de vídeo aqui aparecendo do lado, ou desse, sei lá Tem várias capas, né? A capa se chama thumbnail, essa capa, ela precisa ser muito atrativa, cara Muito atrativa mesmo, isso é uma ótima estratégia A segunda coisa é... não sei também, título! Puts, o título é muito maravilhoso, então nesse título aqui tá claro Que eu vou te dar 5 lições pra você criar um canal, né? Não tem pegadinha, não tem clickbait, né? Que é quando você entra numa coisa achando que é outra Não tem, aí junto a isso vem a terceira dica, que é verdade O seu vídeo precisa passar verdade, olha que legal Na época, na época, é nessa época desse vídeo, funcionava de um jeito a plataforma E hoje funciona de outro Hoje, o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele funciona pelo what, what time Ele funciona pela retenção, pelo what time Cara, eu nunca vou conseguir falar isso What time, what time Nada mais é do que, não adianta eu postar um vídeo, tá? E colocar lá na capa Como trazer o amor em 3 dias, tá? Falando de amor porque é o meu nicho Aí eu vou lá e dentro do vídeo eu falo Ah, pegadinha do malandro, não é disso que eu vou falar E a pessoa clica no vídeo, mas sai em seguida Porque eu não vou dar esse conteúdo pra ela Então esse vídeo pode ter 1 milhão de cliques, né? Visualizações Mas se essa visualização não for uma visualização de qualidade Tanto faz quanto fez A plataforma não reconhece que você é um criador relevante Não te sugere pra outras pessoas Não monetiza da forma que precisa ser monetizado Então hoje a gente não tem que ter 1 milhão de views A gente tem que ter muitos minutos assistidos, tá? O meu canal hoje varia entre 4.45 a 5 minutos de retenção E também descrição do vídeo Isso é descrição do vídeo Para de comer sua pata, minha filha Pode não, meu amor, você vai se machucar O cachorro de vocês come pata? A Freda ama comer pata, nunca entendi Será que é uma encravada? A descrição, existe uma técnica chamada técnica de SEO Que são palavras-chave que você coloca Para as pessoas te encontrarem em pesquisas de Google, por exemplo Então sua descrição precisa ser extensa, assim, de certa forma Com palavras que remetem o conteúdo do seu vídeo Que repita o título Que repita o que está escrito na capa Tudo isso vai fazer com que o seu vídeo engaje E mais pessoas entrem, tá? Para mim, cara, essas estratégias são interessantíssimas De você analisar E aí na medida que você vai fazendo o seu conteúdo Você vai percebendo o que vai funcionar melhor, tá? Quem vai começar um canal no YouTube Hoje, naquela época que eu fiz o vídeo, não Mas hoje precisa de uma série de minutos assistidos Um valor mínimo de inscritos, eu acho que 10 mil Não sei Mas são muitos minutos Então faz todo sentido essa coisa de Você fazer um conteúdo onde as pessoas assistam mais tempo Para depois você conseguir monetizar o seu canal, né? Porque a gente também quer ganhar dinheiro Aí essas diquinhas estão dentro da lição 4 Que é a estratégia E aí a lição 5 É a paciência Você precisa ter paciência para crescer Você precisa ter paciência para lidar com as críticas Você precisa ter paciência para errar Porque a gente erra e é muito julgado Nessa minha trajetória de YouTuber Nossa senhora, eu já falei muita merda aqui São merdas irreversíveis Que, cara, se um dia eu entrar num react show, por exemplo As pessoas pegarem coisas igual eles pegam dos artistas Eu estou lascada Porque isola uma coisa que você falou Que você pensava e não pensa mais Então a gente tem que ter paciência Porque isso acontece A gente erra Porque a gente é ser humano, né? Que bom Eu não sou um robô Eu adoro ter coração para poder amar Mas aí a paciência é Nossa, tudo alcança, sabe? Quando você vai ser um criador de conteúdo Então tenha muita paciência 6 O que é o 6? Ah tá, o que mudou, né? Eu coloquei isso como uma lição Porque aí eu vou mostrar para vocês Que o início era tão certeiro Que tem várias coisas que permaneceram Então eu falei para você ter uma estrutura Era uma lição, era você ter uma estrutura Qual seria uma estrutura? Cara, o seu celular Na época eu usava a lanterna do meu celular Para ser minha luz Eu morava num apartamento Que ele era de fundo, assim Então não tinha a luz perfeita do dia Tinha um prédio Então eu não tenho mais isso Mas na época eu não tinha uma luz boa Então eu botava do celular Hoje eu tenho uma ring light Que é aquela luz redonda Eu não estou usando aqui Eu estou usando a luz do dia mesmo Porque o meu quarto Ele é todo de vidro, assim Então entra bastante luz Eu continuo com a Canon T5i Vocês estão me assistindo por ela É a mesma câmera que eu tinha Canon T5i Roteiros são os mesmos Esse é o meu caderno de roteiro O que mudou é que hoje Eu tenho uma pasta no Trello Tenho meus temas digitalizados, tá? Mas eu continuo escrevendo roteiro Eu escrevi esse roteiro aqui para vocês hoje Porque me deu vontade no coração Na época eu não tinha microfone, tá? Então eu passei por vários microfones Mas eu também não tinha Então você pode começar sem Hoje eu uso um boia Ele tem esse aqui que está comigo E tem outro que está na câmera Então a gente chama de lapela sem fio, tá? Que tem um receptorzinho lá e outro aqui Não sei se esses nomes técnicos estão certos Que é mais E sobre equipe, né? Hoje eu tenho assessora comercial Que é a minha irmã Ela trabalha comigo Fechando os meus contratos E tudo mais Tem o contador, obviamente Na época não tinha nada Eu tenho uma editora também Que ela está dispensada Ela foi dispensada no início do ano Porque no início do ano O YouTube tem uma queda muito grande de audiência Então eu não invisto no início do ano Daí eu ia voltar agora em março Mas aí veio a crise do coronavírus E eu decidi continuar editando eu mesma Então isso também não mudou De editor eu uso o Adobe Premiere, tá? Eu falei que se você estiver começando Você pode começar pelo Movie Maker E é isso, continue pelo Movie Maker E eu também uso o Photoshop para fazer minhas thumbnail Eram coisas que eu não fazia, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar de estrutura Hoje eu tenho também A gente pode colocar como uma sétima lição, né? De mudanças, assim Que aconteceram Que com a paciência que eu tive Hoje eu cresci bastante Eu ganho dinheiro legal na internet, né? Caraca, na época Eu era uma estudante Dura, total dura, tá? Hoje eu tenho uma vida estável Então deu certo, sim Ah, hoje eu tenho apoio da plataforma Então eu tenho uma gerente no YouTube Que cuida de mim Cuida do meu conteúdo Das minhas estratégias Das minhas estatísticas A gente acabou de ter uma reunião à distância E ela me mostrou alguns dados Comparados com o ano de 2019 Para a gente ir trabalhando nisso Hoje eu tenho o respeito das pessoas Que era uma coisa que eu demorei muito em ter E isso nunca foi um problema para mim Porque eu sempre fui muito centrada No meu sonho e no meu objetivo Mas hoje as pessoas me respeitam Não tendo o que reclamar Eu também tenho um quadro na televisão Isso ajuda as pessoas a me respeitarem também E por último Existe uma lição que eu dei lá atrás E eu continuo dando aqui Que eu acho que é o que me move Que é Faça por amor e não por dinheiro Que o dinheiro vem É uma consequência Eu nunca desisti Se vocês me perguntarem Nossa Letícia Mas por que você não desistiu Porque sempre foi meu sonho Continua sendo Eu vivo a realização de um sonho Todos os dias Eu não comecei bombando Foi um passo a passo É um passo a passo Que eu continuo achando Que eu estou no passo a passo Eu tenho metas tão longas Que para mim eu estou no início É óbvio que eu não estou no seu início Que talvez vai começar um canal Mas é sempre um início para mim Porque é um sonho Eu nunca desisti Nunca me importei Sempre ataquei o foda-se sim Igual eu disse naquele vídeo E saibam que Vocês têm total meu apoio Desculpa eu ter demorado Tantos anos Para fazer esse vídeo Mas o que importa É que eu fiz Tá? Estou aqui para mostrar Que deu certo Continua dando certo E que eu percorro um caminho Que é sim difícil Porque é um trabalho Como qualquer um A gente vai ó Metendo as caras Todos os dias Mas com muito amor Aí tudo faz sentido Tá bom? Ó Se inscreve aí Para me ajudar Porque eu preciso Tanto quanto você Que está conversando Vamos lá Tchau